São dois jogos do Campeonato Brasileiro agora que são finais, são duas finais, e depois dessas finais a gente tem mais um da Copa do Brasil, mano. A gente precisa pontuar, assim, urgentemente, mano. Urgentemente, cara. E a fada é que no próximo jogo do Brasileiro a gente já tem que segurar um pouco a Copa do Brasil mais uma vez, mano. Olha a loucura. Olha a loucura. O que fica esse calendário pra gente? Vamos lá, mano. Não era ali. Legal demais. Legal demais. Legal demais, mano. É muito maneiro, mano. É muito maneiro isso. No jogo no jogo. Sair na frente é sempre importante. Você joga a pressão toda pro outro lado, vilane. É escanteio. Vai sair a cobrança. Escanteio, tá na área. Joga limpo, joga sério, afasta dali. Bola alçada pra quem? De cabeça ela passa, que passa pertinho e vai pra fora. Foi bem no lance, mas a defesa falhou. Não pode dar tanto espaço pro cabeceio assim. Sobra campo pra ele jogar. Gol! Gol! Pode anossar aí. Mais um pra ele, o segundo do jogo. Gol! E eles vão descendo para o ataque. Já passou de passagem. Chega bem para retomar a posse de bola na defesa. Descendo para encaixar o contra-ataque, quem sabe. E olha o contra-ataque, tem espaço para jogar defesa bagunçada. Conduz bem já no campo inimigo. Olha a chance para diminuir. O gol é gol. Gol! Vai virar um pandemônio. A diferença cai para um gol. O derrubante. Enfia a bola, porta para correr. Mano, não, 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 não. Não tem explicação, gente. Pelo amor de Deus, não tem explicação para isso. Desculpa. Eu vou falar para vocês. Não tem explicação para isso, a não ser que o jogo é uma merda, tá ligado? Mano, é literalmente ele, um passe na direita e um passe na frente. Esse é o cenário. Olha o que ele faz. Vai tomar no... Tá ligado? Vai tomar no... E é gol dele. Vai ter... Mas que moleza ele deu para o goleiro, Caio. E olha... Manda direto! Defendeu! Eu tava esperto! O time tá buscando uma chance pra fazer o gol. Os torcedores fazem barulho e querem o empate nesse escanteio. A cabeçada para no goleiro. Não pegou em cheio na bola e ficou fácil. Tá acabando o tempo. Quase, quase final de jogo. O time da casa ainda no prejuízo, Caio. Tá na hora de dar aquele último gás, Vilani. A essa altura do campeonato, um empate em 2x2 teria sabor de vitória. É agora pra guiar! Vai tomar. Cinco jogos na Série B e cinco derrotas, mano. Eu já tô muito... Na neura de que... Ainda que a Copa do Brasil seja prioridade. Olha isso, mano. Vai tomar no... Agora eles vão ficar até o final com a bola no tempo. Acabou o jogo. Começando a achar, mano, que... Mesmo com a gente estando vivo na Copa do Brasil, vivendo um sonho muito além do que a gente esperava. Zero pontos em 15. Tá ligado? Tá aqui pra vender. Pode levar. Pode levar. Fazendo dinheiro já pra gente conseguir estabelecer as coisas. É o jogo contra o Curitiba, que é o quarto colocado. E depois o jogo contra o Atlético Mineiro, que é o segundo jogo da Copa do Brasil. Mas aí eu vou falar de todo coração. Vou jogar com tudo que eu posso. Timo titular absoluto. Tudo que der pra fazer. Você tem que ir pra cima do Curitiba. Jogo fora de casa. O time tá brigando pra subir pra Série A. Eles são, pô... Muito melhores, mas... O que eu vou fazer? Preciso pontuar. A gente se colocou nessa situação e a gente precisa tirar. Entendeu? Se a gente não tivesse colocado na situação, a gente não pesaria. A gente poderia poupar o time todo. Tá ligado? Não foi o caso, né? Ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports. Esperamos um grande jogo de futebol. É claro que vai voltar mil vezes no pé dele, né? É claro. Não pede quem poderia voltar. Claro que vai voltar no pé dele. É claro que vai voltar. São dois gols. São dois gols. Dois gols de vantagem no placar. Topou. Mandou pro gol. Gol! De novo. A vantagem aumenta são três gols. Bem, bem no lance. Na moral ele corta. E ele afasta o perigo. Para fazer o gol. 4x0. 29 minutos. É o Real Madrid, não. Curitiba, não. Às vezes vocês confundem, tá ligado? Porque tem um emblema muito parecido, tá ligado? Mas é o Real Madrid. Não é o Curitiba, não. Quatro chutes no gol, quatro gols. E o Caio Matheus se machucou de novo. Manda a bola pra trás. Conseguiu interceptar. Iago. Bola cruzada. Tem gente. 5x0 o Real Madrid. Cinco chutes, cinco gols. É muito bom jogar esse jogo, gente. Recomendo pra cá. Claro que o Bruno Rodrigues vai perder. Porque tem o Mbappé na defesa deles, né? Então, importante demais. Porque ele corre muito. Mbappé. Atenção, tem chance de contra-ataque. Chega bem, corta. Manda pela lateral. Jogo parado. Vai entrar sangue novo. Leu bem a jogada. Antecipou o passe. Vai carregando no ataque. É agora. Gol. Placar cada vez mais elástico. O time tá voando. Certinho no comentário. Esse filho é da puta. Pra fazer. Gol. Muito raro o comentário do Caio Ribeiro, do Vilani, que não sai um desastre. A gente faz um gol. Pô, placar mais elástico. Tá voando. É isso. Legal. O goleiro furou. O soco. Ninguém vai tocar pro gol. Que perigo. Olha só pra fazer. Beleza. Foi. É isso. Um, dois, três, quatro. Isso sim é uma goleada. Legal. Pô, caralho. Bom. Pega o goleiro. Bom demais. Levanta pra área. Manda o perigo pra longe. Sai o cruzamento. Vem pra área. Pra trás. Pora cruzada. Gol. Nove gols no jogo. Bom pra cá. Atenção. Escanteio na área. Sem riscos. Afasta a bola. Dá pra sair o contra-ataque. Ele apala o goleiro. Gol. Dez gols no jogo da série B. Dez gols. Bom pra cá. Mano. Bom pra cá. Olha esse, mano. Vinte finalizações e dez gols no jogo da série B. Excelente, viado. Excelente, mano. Time todo cansado pra pegar o goleiro. Nem deu. Tá bom. Jogador ruim. Nem entra em campo. Te dá uma chance de continuar no banco. Vamos aí. Copa do Brasil. Cinco minutos. Não dois. E vamos tentar buscar aquele um por cento, mano. Você pode ter certeza que eu vou dar a vida. Eu não vou falar um... Mano, eu não vou falar uma palavra o jogo inteiro, velho. Fica quieto. Quieto. Só vou jogar. Concentrar e jogar. Concentrar e jogar. Só isso que eu vou fazer. Vamos embora. É um por cento. A gente tem um por cento. O que é 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 o que Foi falta, a bola é deles. Segue com eles, o árbitro dá vantagem. É agora pro gol! Gol! Pra tirar o zero do placar, dá um a zero! Dá até pra rolar a bola. Boa chance pro gol! Pra fora do gol! Batidinha colocada, raspa a trave, Caioba. Batida bonita, consciente. Faltou pouco pra essa bola entrar. Sai a jogada, sai o ataque. É só fazer! E olha o gol! Gol! Pra diminuir, o empate já está logo ali! Meteu por cima! Afasta o perigo depois do cruzamento! Um animal, né? Impedimento marcado... O jogador pra ele pensar e correr ao mesmo tempo é muito difícil. Caiu na linha burra. Nessa defesa levou a melhor. Eles vão descendo, vão avançando. Que chance! Escanteio a ser cobrado. Legal, legal pra c******. Ué, moleque! Eu aperto bola enchendo todas as barras e o filho da p**** faz isso dentro da p**** da área! Vai tomar, no c******. E a única vez que eles chutam na trave, batem na trave e entram. Tudo bem. Maneiro, maneiro. Essa piranha vai defender. Claro. Claro que essa piranha vai defender. Vai tomar, no c******. Esse jogo é muito ruim, diabo. Esse jogo é muito merda. Esse jogo é muito merda. Esse jogo é muito merda. Quero ver! Aí, era dois a dois, três a um. Atlético praticamente classificado. Aí, excelente. Excelente. Autoriza o árbitro, a bola rola, começa o segundo tempo. Vamos para os quarenta e cinco minutos finais. Em cima dele, para encaixar. Domina no peito, filho da p****. O segundo goleiro. Quarto árbitro está levantando a placa. Teremos alteração. Gol! É o segundo dele no jogo. Está com o peito estufado, com o queixo erguido. Autoestima em dia. Olha o gol! 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 Viago! Tem como, não é? Era dois a dois, a cinco minutos atrás. Está cinco a um o jogo, não é? Para um são quatro gols de vantagem. Criou esse jogo que tinha que ser preso, viu? Tinha que ser preso. Para a cadeia. Para a marcação, o cruzamento está bloqueado. A única solução, viu? Cadeira elétrica. Atenção, pode sair o contra-ataque. Desce o contra-ataque. A defesa está desarrumada. Toma a bola de volta. Segue no ataque. Atenção. Bola enfiada. Olha a chance. A jogada parecia boa. Não deu em nada. O jogo está parado. Vai subir a placa. Temos substituição. Olha isso, olha o gol. Defendeu, tem sobra. O jogo está parado. Bem no lance. Para cortar o passe. Bola bem enfiada. E a arbitragem aluno. Gol! Por impedimento. Fez quase tudo certo. Mas ficou um pouco à frente no lance. Lançou no meio da área. Pega o goleiro. Não tem um rebote. Rebote é só se for para o time. Para a gente, não. E aí também já é demais. Rebote para os dois é demais. E ele ganha dos dois. Ganha dos dois. Excelente. Gol! Até quando? É brigar contra o rebaixamento. Eu vou gritar gol. A língua ataque parece uma gravata. Boa presença no campo de defesa. Vem bala para o gol. Termina o jogo. 9x3 no agregado. É mais dois milhões e setecentos da Copa do Brasil. Jogador suspenso. F***-se, né? Porque vai ficar suspenso para a Copa do Brasil. Então não jogar no brasileiro não faz diferença rigorosamente alguma. Porque ele vai poder jogar. Agora, mano, a gente precisa, viado. Pô, falta quanto tempo para a janela, mano? 43 dias. Faltam seis jogos para a janela. Seis jogos. Eu falei que a gente tinha que chegar na janela perto dos quatro primeiros. A gente está em vigésimo com nenhum ponto. O quarto colocado no momento já tem 11 pontos na nossa frente. Pô, mano. William Gomes e o Talicinho, os dois têm a mesma idade, tá ligado? Os dois têm a mesma idade. E o mesmo overall. E um custa quase 12 e o outro custa 6, mano. Isso não faz sentido algum, mano. Tinha que mandar algum deles. Tinha que mandar algum deles. Bruno Rodrigues, nem se a gente colocar tudo que a gente tem aqui, eles vão aceitar. Achei que estava contratando o Carlos Palácio, estou contratando o Messi. Horrível. 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 Vai sim tudo, né? Horrível. 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 Muda a formação, jogo 3 zagueiros laterais que apoiam Agora a gente vai trocar os laterais esquerdos que a gente tem O centro avante, tá ligado? Não sei se valeu a pena Cara, a gente tá pegando um jogador com um ano a menos e um de overall a mais Pagando um milhão só, sendo que o valor dele é 3 milhões a mais do que o do Caio e Matheus Essa luva aqui que... Aí melhorou muito Agora a gente vai pegar a quantidade de ponta que a gente tem e ir atrás de centro avante Olha lá, negócio excelente, pô Olha isso Pô, contratação, masterclass aí, mano, negociação A gente vai pegar... Atacante Peterson Cadu Pô, o Cadu é muito bom, hein, mano E o Isaac 81 de ritmo, 82 de aceleração Cadu, Giovani Eliel É, mas o Eliel já tem mais idade, né Tem 25 O Kevin ficou muito bizarro, mano Cara, eu tô pensando aqui, tropa O Rayan tá 15, correto? Claro, a gente não tem dinheiro pra contratar E se a gente mandar o talicinho e mais um pouco... mais uma mixaria Quatro e novecentos É sacanagem, mano Tá bom A gente vai ter que esperar pingar o dinheiro dos jogadores que a gente vendeu Tá ligado? Tem que esperar pingar o dinheiro dos jogadores que a gente vendeu E o Rodrigo Varanda, hein, mano? 76 de overall, mano Mas aí não vale a pena que a gente estaria dando o talicinho que vale mais que ele, pô Troca o Cauli Mas o Cauli não vale estudo de dinheiro, pô O Cauli não vale estudo de dinheiro A gente precisa trocar algum jogador que esteja valendo dinheiro pra gente conseguir usar como moeda de troca, pô Só se a gente for atrás de outro meio campo Pro lugar do Cauli Se for pra eu trocar o Cauli, a gente vai tentando aquela negociação pra trazer o Scarpa, pô Sai o Cauli e vem o Scarpa Ainda assim, acho que eles não vão aceitar, não, mano Cara, o Cauli nem tá aqui, mano Por que o Cauli não tá aqui, cara? Caralho, mano Caralho, mano Não tem o que fazer Não tem o que fazer Era pro Cauli, tá ali Era pro Cauli, tá ali, mano Caralho, cara Caralho, cara Tem que achar um centroavante, mano Tem que achar um centroavante que a gente manda o talicinho No lugar Vamos ver o que tá na Série A O Borbas Daqui a pouco dá pra assinar um pré-contrato com o Borbas, mano Brenner é brabo também Borré Cadu, a gente já viu Carlinhos E o bom da Gol, hein, mano Cara, eu errei a Náctil Caralho, Elias Caralho, mano O Luc é muito bom Morelos, sete e cinco Peterson Romulo É, minha tropa Elinho Porra, que o Elinho não é centroavante, né, mano A gente fez de um centroava, mano Tem algum brasileiro jogando em outro país aqui que a gente pode ir Achar, mano Chega a ter nada interessante, né, mano 79 milhões Artur Cabral A do Caio Dantas Bolazia já tá aposentado, tropa Olha o Clayton Vai ficar free agent também Teus Cunha Fora da curva David Washington Fora da curva É, minha tropa Tá fácil pra ninguém, mano O Eliel O Eliel é brabo O Eliel é brabo Pô, olha o Hendrick John Kennedy Tá muito pica Tá no Leicester Deve tá muito pica Deve tá muito pica Deve tá um bagulho fora da curva Bom, vou tentar mandar o Taricinho pra ver, né Mas 4-2 4-2 Só pra você ficar esperto 4-2 Pra você ficar, assim Ligadinho Tá Pra ficar ligadinho Peterson O Borbas Será que tá quanto? O Borbas é brabo Quero ir mais 10 O que é isso, velho? Mais 10 É brincadeira, fi Com que cu que eu mando 5, tropa? Eu não tenho 5 pra mandar, não, cara Pô, o Luka também tá absurdo Olha essa Pô, quanto será que tá o bunda gol, mano? Quanto será que tá o bunda gol, mano? Ninguém presta a ninguém, fi O Luka é muito brabo também Tem que ver esses jogadores que vão ficar em fim de contrato Pra tentar Trazer alguém Nervalência já aposentou Quantos jogos faltam pra janela? 6 Pedro Raul Pita Não vou simular, gente A gente tá quase caindo Tem que jogar, cara Deixa eu ver o Pita Isidro Pita Contrato acaba em 7 meses Pô, tem que esperar Mais um meizinho ele vai tá Ele vai tá podendo assinar pré-contrato Tá ligado? Ele vai tá podendo assinar pré-contrato, mano Tá, vamos jogar então, mano Vamos jogar A tropa tá aí ainda Vamos lá Nem muito o que fazer É, time titular absoluto e pra jogo Vamos lá, tropa Opa, hoje o dia promete Dia espetacular pra um grande jogo Os artistas já se preparam O palco é o melhor possível, arquibancada Fala, galera Ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports Esperamos um grande jogo de futebol Sem chance pra marcação Bola pro gol Milagre Defesaça fantástica Levanta pra área Bate pra longe Tira o perigo Arriscou Bateu Tarnelo goleiro Pra defender Os torcedores estão botando pressão Pra equipe adversária bobear no escanteio A oportunidade é boa Chega de efeito, meu Deus do céu Por favor Passou longe A cabeçada por cima do gol Bolão Vai fazer Gol Pra abrir o placar E meter fogo no jogo Sair na frente é sempre importante Você joga a pressão toda pro outro lado, Vilani A gente passa da metade do segundo tempo São 25 Temos mais 20 pelo menos Pra bola rolar Arrisca Gol Não, falta muito Tudo igual no placar Gol Sem tempo, irmão No finalzinho do jogo Vem a vitória, Caioba Vem sim, Guga Falta muito pouco tempo Deve ter sido o gol da vitória Cara a cara pra empatar Cara a cara pra empatar Gol De empate De empate No fim do jogo Fogo Que vibração Que vibração Fogo alimpo pra acabar com a festa Vão encaixando o contra-ataque O contra-ataque era bom Robiou, perdeu Ficou sem a bola 44 minutos Vai subir a placa de acréscimos E por hoje é só Termina o jogo Ninguém leva Jogo empatado Caiu É que é inacreditável Acreditável que acontece Nessa curva 14 chutes a 8 14 Aquela bola na trave ali Ali eu já larguei Cara, naquela bola na trave Que a gente colocou Eu Já tinha aceitado Até a derrota Até a derrota Não vai ter jeito A gente vai ter que mais uma vez Tentar fazer o all-in Mudança de formação E aí mudando a formação Pô, tem que mudar novamente O time titular Sem muita projeção de Tentar esse 5-2-2-1 Fazer o seguinte A gente joga Três zagueiros Luan Patrick Romulo e Kaique Almeida Tá? Luan Patrick sendo Do meio A gente joga Com Bruno Rodrigues Aqui a gente tira E coloca o Hugo Moura Então a gente joga Com o Hugo Moura Baralhas Bruno Rodrigues E Miguelito E o Caio Matheus Faz GSA O Talicinho não volta De lesão nunca, né? Pelo visto ele Tomou 6 tiros Foi a lesão dele 6 tiros O pessoal tinha informado Errado Fizeram uma confusão Danada Falaram que ele tinha Só se lesionado Negocinho Mas não foi Tomou 6 tiros E aí por isso Ele precisa Ficar esse tempo todo Fora Quer saber? Eu vou botar O Bruno Rodrigues Aqui, mano Vou tirar O Caio Matheus E vou colocar O William Gomes Então a gente joga Com Felipe Longo Romulo Será que a gente Precisa do Bunda Gol, mano? Quanto deve custar O Bunda Gol, mano? Que tem Bunda E faz Gol Quanto deve custar Esse cara 22 Pô, o foda que quando precisa De tempo De tempo pra pensar Eles normalmente Voltam com uma proposta 20 vezes maior, né? Eles não aceitam Eles voltam com uma proposta 20 vezes maior, né? Isso que é foda A gente precisa de um centroavante, mano Que teste Lá dentro da área Tá ligado? Aquele Pô, quanto tempo A gente não faz Um gol de escanteio, mano? Bruno Rodrigues De novo Que é o Hugo Moura Vai tomar No c... Opa Que é o Hugo Moura O Hugo Moura Não tá ruim mesmo Pra ele pedir o Hugo Moura Que é 75 de overall Mais cláusula de venda E mais valor de transferência Não tá ruim mesmo O Borré Se eu mandar o... Essa cláusula Pode colocar a cláusula Até maior Porque a gente não vai Fazer revenda Tá ligado? Se eu botar o Nazon 500 e a cláusula É maior Pedro Raul É muito ruim, gente E o Pita? E o Pita? O que vocês acham? Ainda tem uma idade boa Bruno Rodrigues Pelo Pita O que vocês acham? Bruno Rodrigues É 3 anos mais velho Vai começar a cair de preço O Pita ainda vai manter Vamos ver se o Pita Pede crucial Tem que ver a importância Dele no time Ele quer ser importante Será que ele tá ruim, mano? Pô, mas ele tá com mais de 70 de overall Com certeza Dois anos Aceitar Pô, ele tem que ter pelo menos 73, mano 6 por meia dúzia Bora Mano, o Bruno Rodrigues É a ponta esquerda A gente precisa de menos Ponto esquerda Que a gente tá com 4 ou 5 E precisa de atacante Tá ligado? Vamos ver, mano Agora Eles aceitaram de primeira Tem que torcer pro Pita Ser pelo menos 73 de overall, mano Não, 72 Tá bom Ah, não 74 ou 70? 74 ou 70? Cada um mostra uma coisa Cadê ele? Ah, só no meio da janela Não chega agora Mas a gente já consegue ver o overall dele agora Comprou Pô, tá 74, mano Tá 74 aqui 70 de SA E 74 De atacante Pô, se for isso aqui Tá excelente Se for isso aqui Tá excelente 79 de cabeceiro E 73 de finalização Tá bom Já fizemos mais uma troca A gente ainda precisa de mais jogador E pode dar a ponta esquerda, tá? Pode dar a ponta esquerda Tá com a ponta esquerda Pra c****** no elenco, mano Vamos ver o Scarpa lá Esperar passar um tempo Tinha algum jogador que a gente tinha visto Que tava acabando o contrato, mano Não lembro quem foi Cês lembram quem foi? Cês lembram quem foi? Não lembro, galera Borbas? Era o próprio Pita? Não, acho que era o Borbas mesmo Porque o Borbas também tem que dar um tempo Que a gente negociou com ele Não lembro Obrigado.